Gente, nós queria falar, nós tá querendo muito sair, sabe? Nós tá querendo muito sair, e a gente não tem dinheiro. Tem dinheiro pra nada. É muito difícil. Nós quer sair, não tem dinheiro. Nós só quer virar um bebaeiro. Nós só quer tomar as raças. Nós só quer tomar cajibria, e tá tudo dando errado. Eu tô na vontade de tomar uma cachaça. Uma cachaça braba mesmo, assim, ó. Pra ficar louca, mas eu quero ficar ruim. Sabe o que é ruim? Pra esquecer o que? Ixi, eu quero esquecer meu nome, eu quero falar que eu amo todo mundo. Sabe, que bebo fala que ama, né? Quando tá bom, não ama ninguém. Mas quando tá bom, bebo, eu quero irudir, sabe? Eu quero tomar cachaça pra ficar ruim, ruim assim, cair no chão, assim, ó. Eu amo tomar cachaça. Nós tá em casa. Não, nós fica parecendo um altar, só fica dentro de casa. Não tá arrumando ninguém. É triste. Eu falei que eu quero namorar? Eu quero ser prefeita, pra mim. Todos os barcos ser livres. Não dá pra ganhar nada. Eu vou virar policial pra cada padaria que eu parar, e eu tomar um lanche. Vai ser cada velho barreiro de graça. Não, vai ser. Vai ser cada bebo na rua. Gente, eu tô muito carente. E eu falei pra Rafael que eu quero namorar. Mas é só eu bater minha carença, aí depois eu termino. Pra quem tá do mesmo jeito, hein, Cláudio? Segue a gente aí. Comenta aí. Comenta. Sei lá, faz qualquer coisinha. Não pode ser. Olha a minha calça. Vamos sofrer junto. A calça da Vanessa tá estouradíssima. Estouradíssima. Como é que a pessoa vai pra escola com a calça, tem jeito. Por aí você vê como que tá a vida. Como é que a minha vida tá exatamente igual a minha calça. Toda arregaçada. Cheio de buraco. Quando eu vejo esse jeito, eu penso que é fácil, mas aí vai... Não, quando o povo vê com essa carinha de lerda, de sem vergonha, jura que eu sou uma rapariga. Vem alguém querer, pelo menos, beijar na minha boca pra ver se fica fácil assim. E eu tô só o catarro, só a vitamina de banana. Aí chega o bone, você aí, você faz como? Ai, como eu sou otária.